Olá pessoal, tudo bem? Aqui em Falangeiro do Possível, o Rodrigo Ricken. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é quantos litros de água gasta cada pessoa em uma casa. E pra isso a gente vai se basear em casas de pequeno padrão, médio padrão e alto padrão. E com esses valores, vocês vão conseguir dimensionar o seu reservatório, sua caixa d'água, sua cisterna ou o que for, beleza? Então pra isso a gente precisa ir de acordo com as normas e também com a literatura, tá? O que a literatura recomenda pra gente tomar de valores nesses casos. Então, vamos passar aqui pra vocês os valores. Já peço que deixe um like, se inscreve no canal que isso ajuda muito a gente a realizar mais vídeos como esse, beleza? Então pra uma casa de baixo padrão, vocês podem adotar o consumo médio mais ou menos de 120 litros por pessoa. Ou seja, uma casa com duas pessoas, 240 litros dia, tá? Isso é para uma casa de baixo padrão, sem água quente, sem piscina, sem nada do tipo, tá? Então uma casa de baixo padrão, vocês podem adotar 120 litros por pessoa. Tem literatura que recomenda adotar como 150 litros por pessoa para casas de baixo padrão, tá? Aí vai de acordo com o que vocês acharem mais adequado. Mas 120 litros por pessoa por dia é um bom valor. Agora para casas de médio padrão, a literatura recomenda tomar aproximadamente 200 litros por pessoa por dia, tá bom? Então esse é um valor que é considerável seguro, tá? Pra você dimensionar sua caixa d'água. Então uma família com quatro pessoas, em uma construção de padrão médio, se a gente pega quatro pessoas, multiplica por esses 200 litros, nós vamos ter um consumo diário aí de 800 litros, tá? Então quatro pessoas, 200 litros, 800 litros de diário. Então para essa casa, um reservatório de mil litros seria suficiente, tá? Ou seja, ou duas caixas de 500 litros, por exemplo, ou até mesmo uma caixa de mil litros se tiver o espaço na cobertura, tá? E ficou faltando para a gente, então, uma casa de alto padrão. Então aí sim já é uma casa que tem sistema de água quente, pode ter banheira, né? Então pode ter também parte de lavar louça, ou seja, que tem um consumo maior de água e aí é recomendado tomar entre 250 a 300 litros de água por dia, por pessoa, tá? Então a mesma coisa, em uma residência de quatro pessoas, nós teríamos mais 500 mil litros, mil litros de água, tá? Então, para uma residência de quatro pessoas padrão alto, teríamos mil litros de água também. Como no outro caso, padrão médio, a gente tinha 800 litros, você poderia, por exemplo, fazer uma caixa de 500 litros e mais uma caixa de 300 litros, e aí eu totalizando os 800. Tá bom? Então, resumindo o vídeo, para vocês, consumo de água por pessoa devido ao padrão do empreendimento, tá? Que é um método também de cálculo. Padrão baixo, 120. Padrão médio, 200. Padrão alto, 250 litros, pessoa, dia. Beleza? Então, esses valores é muito importante vocês terem em mente, em cabeça, principalmente para fazer pré-dimensionamento de caixas d'água, tá? Em reservatórios aí que são atendidos. Outro detalhe importante ressaltar também, é que a norma pede no mínimo um dia de reserva, ou seja, se o seu consumo diário é 800, você tem que ter no mínimo um reservatório de 800, mas também é recomendável no mínimo entre um a três dias de reserva. Então, para regiões que têm falta de água, que vai durar mais de um dia, é recomendável talvez até dois dias de reserva. Então, se é um lugar com 800 litros, talvez 1.600 litros seria uma opção. É dificilmente nos lugares, nas regiões, passa esse problema de ter mais de um dia sem água, mas é uma opção também e a literatura também recomenda. Mas tendo um dia de reserva já é mais do que o suficiente, beleza? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí de onde você é ou se esse vídeo resolveu a sua dúvida. e qualquer coisa pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar pronto para resolvê-los, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho